No vídeo de hoje a gente vai estar jogando com um deck que eu apelidei de 3 aranhas, porque a gente joga com a Aranha Fantasma, com a Teia de Seda e também com Miles Morales. Eu comprei a Teia de Seda por 6 mil fichas pra poder testar ela e ver como é que ela funciona. O arquétipo de movimentação, como eu já falei pra vocês anteriormente, é o meu arquétipo favorito, mas eu já vou adiantando que eu me arrependi um pouquinho, viu? Eu não acho a Teia de Seda uma carta extraordinária, ela não é assim a carta principal do deck, ela é só uma carta que compõe, ela é uma carta de custo 2 e poder 5, que é muito forte. Mas ela tem muita imprevisibilidade, ela tem muitas situações em que, sei lá, um lagarto seria melhor, porque o lagarto não se move, né? Por mais que ele tenha o seu efeito constante muito negativo, às vezes você precisa daquela carta ali naquela localização e a Silk acaba se movendo. Mas assim, no geral esse deck funcionou legal, não por causa da Silk, mas ela acabou compondo o deck de uma forma bem legal aqui, ela é uma carta que agrega valor com o poder que ela tem. Com esse deck você vai querer ter a Kit Pride o mais cedo possível e vai ficar jogando ela, bufando a Angela, até a sua Angela ficar gigante. Pra no turno 6 você poder jogar a Kit Pride junto com a Gamora. Caso você não tenha a Kit Pride, você pode baratear o Miles Morales até mesmo com a Silk, pra no turno 6 você jogar a Gamora e o Miles Morales em alguma outra localização. Tem muitas linhas complexas com esse deck aqui, esse deck é bem parecido com o outro que eu já trouxe aqui anteriormente. Mas no turno 6 tem várias opções pra você jogar, né? Você também tem o Juggernaut junto com o Doutor Estranho que vai acabar puxando o Abutre, né? Geralmente ou então até mesmo a Adaga. Você tem também a Aranha Fantasma que pode puxar o Abutre e a Adaga. E no geral você vai querer ficar movimentando as cartas de dentro da localização da Angela pra fora, pra bufar a Angela e mover pra outra localização ganhando um determinado buff, né? Assim que vai funcionar com a Adaga e também com o Abutre. O vídeo de hoje tá muito divertido, espero que vocês gostem. Não esquece de deixar o like e se inscrever. E fique com as gameplays de hoje. Tem? O que? É o que? Pô, agora a gente pode fazer o Doutor Estranho na esquerda, porque ele vai puxar a Gamora. E aí o Juggernaut na direita, porque a gente ganha a direita, ganha a esquerda muito provavelmente, puxando a Gamora. E o meio já tá... é. Não entendi nada agora, mano. O que que é isso, cara? Obrigado, eu acho, né? Muito generoso esse oponente. Tá, temos Ilha Mui, que é um bom campo. Olha, Nova York, né? Nova York é... é Pog. Isso não é Pog. Isso não é maneiro. Tá, agora a gente joga o Abutre na direita. Eu daria Snap, mas... Eu quero jogar, né, mano? Vamos ver, vamos na parcimônia, na calma. Vamos se divertir. Tá, aí vem Galactus. Sus. Agora eu dou o Snap, porque ele deve jogar ali na direita, sei lá. E aí minha Gamora vai ficar boladona. Agora acho que cabe o Snap. Swing. É, amigão. Não foi dessa vez. Mas foi quase. Vou te parabenizar aí pelo esforço. Tá, agora a gente pode fazer isso e isso. E o Miles Morales na esquerda. Eles vão ficar maiores por causa dele. É Moe. E no próximo turno a gente pode mover. Mas eu não acho que isso é a melhor opção, não. Eu acho que a melhor opção é o Clock. Eu vou jogar o Clock na esquerda. A adaga na direita. E Miles na esquerda também. Acho que isso sim é uma opção. Tudo bem. Tá, agora a gente faz uma dança das cadeiras aqui. A Butree. A Butree pra esquerda? Eu acho que não. Acho que deixa a Butree lá. A gente move a adaga pra cá. Move a Silk pra cá. Move o Miles pro meio. Não. E aí agora a gente faz isso, isso e isso. Acho que é isso. Tá, ele ficou. E ele ganhou, né? Provavelmente. Ele ganhou, né? Ai, por um. É, parabéns, cara. Mandou bem. Tá, temos Nova York novamente. Temos a Kitty Pride na mão, no entanto. Que é muito bom pra gente, né? Kittyzinha. Quem não quer nada. Temos a base da Tia May, que é bem interessante. Tão bom quando a localização em destaque é uma localização que não acaba com a sua vida, né, mano? Uma localização soft, assim, que não tem tanto impacto, assim, no jogo. Isso é legal. Tá, a gente comprou a Ângelo, que é perfeita, e até o turno 3 esse cara não jogou. Isso foi muito uma intriga. Agora ele jogou. E é um deck de Galactus, novamente, né? Bom, azedou, né? Porque eu vou ter que descobrir onde que ele vai jogar essa Galactus. Eu acho que ele vai jogar na direita. E o meu Juggernaut tem que jogar o Galactus dele pra esquerda. Ele não jogou o Galactus, no fim das contas. Tá, tudo bem. Não está perdido. Então vamos jogar o Abutre e a Adaga pra gente poder mover com o Nova York. Vou jogar a Adaga, inclusive, na direita. Tá, ele loucou de novo, à esquerda. Mas... Isso não preocupa, gente, né? Só a Adaga ali na esquerda já... Já quase ganha, né? A Adaga aqui vai a 10, 12, 13, 14, 15. Bom, vamos fazer o seguinte. Ordem importa. Independente da gente jogar a Adaga primeiro, a Adaga iria pra 10 e o nosso Abutre já está com 11. Então, nesse caso, não importaria. Mas o certo aqui seria jogar primeiro o Abutre, depois o Doutor Estranho. E aí depois a Adaga, depois o Simbionte. A gente vai empatar na esquerda, vai puxar o Abutre pro meio. E aí agora a gente pode fazer qualquer coisa aqui. Tipo, Miles, Kiri e Iron Fist. Eu acho que isso ganha. Tá, ele jogou no meio. Eu espero que não seja um Shang-Chi de resto. Tá ok. Amador. A mim me gusta. A mim me gusta Nova York. Tá, vamos jogar um Kitty Pride aqui na esquerda. Tá, a dimensão negra é bom pra nossa Silk, né? Se a gente não quiser que ela fique pererecando pra lá e pra cá. Mas eu prefiro ficar jogando Kitty Pride pra ela ficar maior. Isso aqui é o Snap. A gente joga a Angela e Kitty Pride na direita. No turno 3 ele ainda não jogou nada. Deve vir, sei lá, uma Wave, um Electro. Ele deve estar jogando de Galactus, né? Essas localizações não ajudam o Galactus. Aliás, eu não consigo pensar em localizações que ajudam muito o Galactus. Vamos continuar jogando Kitty Pride. Eu já posso adiantar o Juggernaut aqui. Acho válido. Tá, temos um Thanos lá. Então talvez ele tenha Killmonger, né? Inclusive, talvez ele tenha jogado o Killmonger no meio. Olha aí. Precisamos perder a prioridade. Pra ganhar isso aqui, a gente precisa perder a prioridade. Pô, vou jogar a Daga na direita e a Ghost Spider na esquerda. E vou jogar a Kitty Pride na direita também. Tá, ele jogou uma Joia do Espaço, mas ele só pode mover a Joia do Tempo. E a gente não perdeu a prioridade, né? No fim das contas. É a Gamora. Eu vou mover a Angela pra esquerda, jogar a Kitty e a Gamora na direita. Ou a gente faz a Gamora no meio. Mas aí a gente tá abdicando do Edifício Baxter, né? É muito ruim. Vamos descobrir. Polaris. Negasonic. O Killmonger, como eu imaginei. Eu sou muito mindingames, né, mano? Eu sabia o Killmonger, cara. É muito difícil de imaginar também, mas... Estava claro como a neve... Tá. Forja Orquídea não ajuda a gente em nada. Tublos de clonagem ajuda. Um pouquinho mais ajuda. Angela na direita. Sabe o que seria engraçado se a gente ficasse jogando Juggernaut no meio até o final do jogo? Juggernaut e Miles Morales. Seria engraçado, né, mano? Tá, aí já complicou, né? Mas vamos lá. Vamos fazer essa brincadeirola aí de Juggernaut no meio e Miles Morales. Craven, Craven. Juggernaut e Miles. Agora a gente faz de novo. Juggernaut e Miles. Clock. E Craven. Olha, ainda caiu pro lado certo, né? Que se tivesse caído na direita, teria bufado um pouquinho o Craven. Tá, agora a gente vai ter que mover um desses aqui. E aí a gente vai fazer... Porque a gente podia mover tudo, né? A gente vai bufar muito ele, né? Mas a gente não se importa em bufar muito ele aqui. A gente pode fazer tipo isso, isso e isso. E aí faz... Miles e Juggernaut. De novo. Cara, que idiotice que eu tô fazendo, hein? Mas eu vou continuar. Eu vou jogar o Iron Fist, porque, sei lá... Tá, ele moveu tudo pra esquerda. Os Cravens dele vão ficar enormes. Tá, sentinela na direita. A gente moveu um monte de carta pra lá. O que eu tô fazendo, né, cara? Bom, enfim. Aí agora a gente faz Gamora... E Spider-Man. Pô, mas tipo assim... Vai ter que ser isso, né? Gamora... E Spider-Man. E o que ele tem de tão grande ali pra jogar? Ele pode ter... Ele tem o Doutor Estranho de novo, né? E ele revela primeiro. Ele revelando primeiro vai ser ruim. Ele revela primeiro, ele vai puxar o Craven pra cá. É azedou, né, família? Será que eu deixo? Eu vou deixar pelo entretenimento. Vamos lá. Entretenimento, pessoal. Doutor Estranho na direita. Craven. Puxou o Craven. Uau. 21. Iron Fist. Imagina eu tinha um Shang-Chi aqui, hein? Imagina, né? Tá legal. Valeu a pena pra ver... O que que aconteceu. O que que aconteceu?